E aí meus amores, resolvi gravar 3 vídeos no mesmo dia com a mesma camisa, com a mesma maquiagem, com a mesma cara e assim vai Com a mesma voz de pata, eu tô com a voz funha, eu não tô me ouvindo Então vou falar novamente, olá meus gatos e gatas, Lili chegou E hoje eu vou fazer um vídeo de touca de meia de novo Porque as meninas disseram que foram assistir o vídeo de touca de meia, certo? Só que eu tava com o cabelo curtinho Então eu vou gravar esse vídeo de touca de meia novamente E vou mandar beijinhos pra quem eu fiquei devendo um beijo Então meninas, respondendo a pergunta de alguns de vocês, eu não uso grampo pra fazer minha touca de meia, tá? Eu já me acostumei a fazer minha touca de meia sem usar o grampo E é assim que eu faço Mas antes que eu faça a touca de meia, eu vou mandar uns beijinhos Pro pessoal que me pediu beijo Que foi a Rosângela Alves do Rio de Janeiro A Jaqueline Moraes O Bruno Oliveira A Lúcia Alves de Minas Gerais Um beijo pra Minas, um beijo pro Rio Um beijo pra Recife A Cíntia de Oliveira, a Calvocante A Adriele Fernandes Daniela Santos Joyce Justino Ana Cláudia Assis Dayana Carvalho Évely Gonçalves Iolanda Querino Um beijo, Iolanda Sheila Freitas Bianca da Conceição Da Conceição Oliveira Brindo Cordeiro E sua mãe Então um beijo pra todos vocês Um beijo pro pessoal do Recife Pernambuco Rio de Janeiro Minas São Paulo A pessoa está famosa Um beijo pra minas meninas de Salvador Eu vou marcar um encontrinho O pessoal de Salvador Eu vou marcar um encontrinho Eu vou me organizar com a Carol Pra gente tentar marcar um encontrinho Aí vocês conhecem as duas Eu vou fazer isso lá pro final do ano Tá? Então esses foram meus beijinhos E muito obrigada pelo carinho Adoro vocês Adoro Fico muito feliz Bom, vamos lá O meu cabelo tá desembaraçado Tá bom? E assim É... Tem gente que prende com grampo Que não sei o que Eu não prendo com grampo Que eu já me acostumei E antes eu também não sabia Fazer touca de meia Só que agora Simone deu uma dica Uma vez Eu peguei essa dica E eu levo pra sempre Como meu cabelo Sempre é partido pro lado direito Eu não parto ele no meio Pra poder fazer a touca O que é que eu faço? Eu divido ele Essa parte aqui da minha franja Que é a parte que vai ficar aqui E Com o pente fino Eu faço assim, ó Eu divido meu cabelo no meio Tá? Essa minha parte direita Eu pentio Deixo ela Onde ela tá Não bulo nela pra nada E a minha parte esquerda Que é essa daqui Eu pego ela E jogo toda pra frente Assim, ó gente Eu pego ela E jogo ela toda pra frente O meu cabelo aqui Eu só fiz Lavar ele ontem Hidratar Secar no secador Tá? E eu fiz a touca Ele tá assim lindo Maravilhoso Pra mais tarde eu sair Linda maravilhosa Então Vamos lá E eu jogo meu cabelo Todo pra frente Assim Todo Toda a parte esquerda Que eu parti Todo pra frente Tá vendo? Eu gosto de fazer Com essa escova aqui Porque pra mim Fica mais fácil E ela não quebra Tanto assim o cabelo Feito isso Vocês adoram Piver de touca, né? Eu vou pegar A minha tioquinha Que eu tô precisando Já comprar outra Porque ela já tá lascando Tá? E eu vou encaixar ela Aqui atrás E vou puxar ela Pra frente Com o meu dedinho Eu pego o cabelo E faço isso, ó Jogo pro lado Prendo Venho com o pente Organizo a bagaça Aqui atrás Vou Desculpa Vou ajeitando a bagaça Tá? E vou rodando Puxo o cabelo Aqui pro lado E vou rodando a touca Ajeito com a mão Eu tô olhando pro espelho, tá? E vou rodando a touca Ai, Lili Mas a minha Eu fico com um bolo Aqui na frente Geralmente Quando eu fico com um bolinho Aqui em cima Com uma touca Mesmo com o dedo Eu consigo tirar Mas quando fica Aquele bolo enorme Eu retiro a touca E refaço De novo, tá? Eu vou fazer novamente Pra vocês Pra não dizer Que eu fiz o vídeo Enorme Que não sei o que Ah, detalhe Quando vocês tirarem a touca Nunca pegue o cabelo E faça isso Porque vocês vão Quebrar o cabelo Do jeito que o cabelo Cair Vocês vão, ó Penteando E depois você ajeita Do jeito do lado Que vocês gostam Fica a dica da Lili Vamos lá de novo Eu vou partir o cabelo No meio E o peito Tá cheio de cabelo loiro E o cabelo loiro Não é meu Minha filha Que resolveu Fazer umas leixas No cabelo Vou jogar Meu lado esquerdo Todo pra frente Isso aí vocês faz Do lado que vocês Partem o cabelo Eu vou jogar Meu lado esquerdo Todo pra frente Desse jeito Penteando Tá Venho com a minha touca Passo assim Faço assim Ajeito a bagaça Aqui atrás E vou Rodando Vou ajeitando A bagaça E vou rodando Tá Aqui em cima Meu não ficou Embolar Ai Lili Mas o cabelo Fica aqui Inchado Vai dar certo Dá certo sim É porque Quem tem cabelo Grande Óbvio que vai ficar Aqui um pouquinho Meio inchado Mas nada Pronto E aqui Tá a nossa Toquinha de meia Bom meninas Já tirei a dúvida De vocês em relação A touca de meia Então Esse foi o vídeo Da touca de meia Que vocês me pediram Pra gravar Novamente Acho que se eu gravar Esse vídeo novamente Eu acho que o povo me mata Tô brincando Eu gravei com muito amor Com muito carinho Pra quem pediu Então Um beijo Cheiro Pra quem faltou Receber beijo Tá Sitam-se beijadas E amadas E até o próximo vídeo Fica com Deus Bye bye Que agora a fome bateu E eu vou almoçar Tchau 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 Obrigado.